Oi, gente! Vou gravar pra vocês uma forminha de papel de seda prata, tá? E quero mostrar pra vocês, dar pra vocês umas dicas bem legais. Gente, agora pro ano novo, pra Natal, vai ser legal vocês fazer essas forminhas, pra ficar uma bonita mesa. Vou fazer aqui. Ah, vou primeiro mostrar dois modelos de forminha pra vocês, duas técnicas. Sempre tomando cuidado pra não se queimar, tá, gente? Olha! Tá tomando muito cuidado, tá, gente? E agora nós vamos... Tchau, tchau, tchau. Gente, eu amo tudo isso aqui, tá? E eu faço pra vocês com muito amor, com muito carinho mesmo. Gente, dicas de Natal. Tem muitas dicas legais aí no canal, tá? Que vocês podem ver aí de decoração, de estética, tá, gente? Tem muita coisa legal aí de estética. É só vocês procurarem aí no canal que vocês vão achar. E eu vou tentar colocar mais receitas pra vocês aí de pele, de cabelo, coisas bem legais, tá bom? Olha, gente. Vamos fazer isso aqui, ó. Tá? Olha isso aqui, ó. Sem cola aqui embaixo, tá vendo, ó? Sem cola na lateral. Olha que forminha mais linda. Gente, agora pro Natal, pro Ano Novo. Vocês podem fazer de papel de seda, ó. Esse aqui é papel prato, tem dourado. Vai ficar bem bonito, tá? E vamos aproveitar e fazer mais outra aqui. E aí Tá vendo, é tudo, sabe? Com muito amor que eu tô fazendo pra vocês, tá, gente? Essa aqui é com setinho engomado, tá, gente? Olha aqui. Tá vendo como ela fica linda também? Então, aqui eu fiz No setinho engomado. Inclusive, gente, tem muita forminha, tem mais de 70 modelos de forminha aí na minha playlist, tá? É só vocês puxarem a playlist e clicar em forminhas, que tá lá, aulas de forminha, como é que... Como é que eu faço, como é que eu engomo, tá tudo nessa playlist. E vários modelos de forminha. E como ganhar dinheiro com forminha, como armazenar, como despachar as forminhas, tá bom? Então, tá aqui, gente. Mais uma forminha pra vocês, com muito amor, com muito carinho. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, gente.